Amigas e amigos da Full Power, estamos mais uma vez na Hard Garage, hoje para medir o Golf GTI originalzão, que segundo a Volks tem 230 cavalos agora no 2.0 EA888. Vamos passar ele no dinamômetro original e depois colocar o filtro da RS Air Filter de Santa Catarina, aqui produto nacional, para ver se ele vai ganhar alguma coisa ou não. Bora para o Dino ver qual é. Bom, estamos aqui com o Márcio da Hard agora, nós vamos passar o Golf GTI 2019 aqui no dinamômetro, Marcião, até agora, até os 2018, quanto vinha de potência nos Golf GTI com o motor EA888? Cara, assim, os melhores 220, os mais bem-nascidos, entre aspas, mas é entre 215 e 220 de roda. Nas rodas, né? Sempre rodas. E aqui, você acha que vai vir quanto nesse modelo novo que eles falam 230 no motor? Você acha que vai vir mais? Você acha que eles mexeram em alguma coisa aí o que vinha o anterior? Acho que vem um pouquinho mais, né? O Passatio novo já vem com um pouquinho mais de potência, o motor é bem semelhante. Vamos ver, vamos ver quanto vai vir. Beleza, bora para o dinamômetro, vamos ver quanto vai dar. Já passamos o Golf GTI original, agora o Rafael 299, o cara que acelera as motocas aqui da Hard vai abrir o filtro RS, nós vamos instalar no Golf GTI e vamos ver o que dá. Bora, alemão! Bora, bora! Bora! O que importa é ele ter mais performance em baixas rotações, rotações intermediárias e lá no alto também, lá no pico também. Vamos ver o que vem usando o filtro RS. Basta soltar esses parafusos aqui, tem oito torques em volta da caixa, solta os oito torques, levanta a tampa, enfia o inbox novo aqui da RS e vamos ver o quanto vem a mais no gráfico. Agora é hora de medir o filtro da RS Air Filter Nacional lá de Santa Catarina, vamos ver se o Golf GTI vai ganhar alguma coisa ou não. Vamos ver se o Golf GTI vai ganhar alguma coisa ou não. E com o filtro da RS aí que é nacional lá de Santa Catarina, melhorou também um pouco ou não? Bem bacana, cara. Tenho 12 a mais de intermediário, né, cavalos na roda e 1 kg a mais de torque na roda também. Bem bacana, recomendado o filtro. E é bem onde a pessoa usa, onde o consumidor usa o carro. Isso, é uma potência palpável, usável. Em média, você pode ser mais sand, né? Você pode ficar esgoelando o carro. Beleza, valeu Marcelo, obrigado. Bom, então é isso aí, fizemos uma medição aqui de carro original na Hard Guard, experimentamos um filtro nacional. Marcelo, obrigado pela atenção. Até a próxima. Se quiser passar seu carro no dinamômetro, falei com os caras da Hard Guard. Se quiser puxar seu carro, fala com esse cara aqui, ó. Fala com o Fê, Hard Performance, traz seu carro pra cá, beleza? Se quiser postar alguma coisa antes da hora, fala com esse outro cara aqui, ó. Fala com o Fê, beleza? Um grande abraço e até a próxima, valeu! Tchau, tchau!